As pessoas do seu entorno realmente negam que seja assim. E, portanto, ele está a tomar o lugar de quem? Ele toma o lugar de Jesus Cristo. Vejamos agora a relação entre Fátima e o número 13. A visão aconteceu no dia 13 de maio de 1917. A irmã Lúcia visitou Fátima no dia 13 de maio de 1946. 67, 82, 91 e ano 2000 também. E o monumento à queda do muro de Berlim, que existe hoje em Fátima, foi inaugurado no dia 13 de agosto de 1994. E que a construção desse mesmo muro tinha começado no dia 13 de agosto de 1961. Claro, a tentativa de assassínio tinha de acontecer no dia 13 de maio, neste caso de 1981. E o bispo Correia da Silva declarou que as aparições eram fidedignas no dia 13 de outubro de 1930. As visitas papais do papo a Fátima sempre foram no dia 13 de cada mês. A consagração de Portugal ao coração imaculado de Maria aconteceu no dia 31 de maio de 1931. Em ocultismo, não interessa se os números estão de uma maneira ou escritos ao contrário. E, portanto, temos ali o número 13 mais uma vez. E ali repete-se o número 13. E a consagração ao mundo foi no dia 31 de outubro de 1942. E a coroação da Trata de Maria foi também no dia 13 de maio de 1946. Francisco e Jacinta foram declarados abençoados no dia 13 de maio de 2000. E Lúcia morreu no dia 13 de fevereiro de 2005. É interessante, não é? Há treuzes por todo o lado e este é o número mais importante do ocultismo. Satanás, na verdade, é um demónio dos números. Porque Deus também é um Deus dos números. Fátima, estes três locais, é a mensagem Maria tem de ser aceite, na sua totalidade. E as almas chegam ao céu através dela. Portanto, estas são as mensagens das aparições. Eu mostrei-vos ontem esta imagem. Dom Bosco teve a visão de que o último Papa, antes dos acontecimentos do fim, e a conseguir cumprir a sua missão um ano antes do ano 2000. E essa missão seria a consagração do mundo à Eucaristia e a veneração de Maria. Eu mostrei ontem que a Eucaristia, na verdade, representa a vitória de Satanás sobre Jesus Cristo. E Maria significa a salvação do homem pelo homem e, portanto, a negação da salvação através de Jesus Cristo. Isso significa que a doutrina luciferiana estaria instalada. E o ano de 2005, na verdade, é um ano muito importante. Não apenas porque Lúcia morreu no ano de 2005. Não apenas porque João Paulo II morreu no ano de 2005. Mas é também o ano da Eucaristia. Isto é fascinante. Podem ler em Fátima esta inscrição. 2005, o quinto mandamento. Não matarás. Depois diz o ano da Eucaristia. E, portanto, quando o mundo aceita este ano como o ano da Eucaristia, podemos falar no fim do Evangelho. Eu estou contente por eles terem posto este dia. Porque sabemos que realmente não é o quinto mandamento. Portanto, através disto, temos mais uma evidência de que eles mudam a lei. E, portanto, agradecemos à Igreja Católica. E é por isso que eles têm ali uma capela para a veneração da Eucaristia. Aqui a temos. Sabem que eu já fui um católico romano? E sabem porque é que já não sou um católico atualmente? Porque um dia eu estava frente à hóstia e eu disse Nunca me respondeste. Vives nessa caixa e nunca me destes uma resposta. Se tu estás morto, eu não quero saber mais de ti. Vou ser um ateu outra vez. E se estás viva, então revela-te para mim. E foi aí que começaram os meus problemas nesta terra. Mas a promessa é tão gloriosa. E agora vamos ver Maria no mundo. Reparem que escreveram a palavra rainha com aquele ponto lá no meio. Isso é um símbolo ocultista. Temos aqui outro exemplo lá abaixo. E aqui ela está num edifício em forma de espiral. E isto é num país muçulmano. E noutros locais do mundo temos algo semelhante. O que é isto? É a Torre de Babel. E Maria é a divindade que está em cima da Torre de Babel. E, portanto, é Lúcifer. Vamos às fontes ocultas. Blavatsky escreveu o livro A Doutrina Secreta. E diz que foi a humanidade que se tornou na Serpente do Génesis. Fala da Virgem Celestial. Que é a mãe dos deuses e dos diabos ao mesmo tempo. Ela é a divindade que ama a todos e que é sempre benéfica. Ela é a sombra da divindade do espaço que não pode ser conhecida. Mas, na verdade, na antiguidade e na realidade, Lúcifer é o seu verdadeiro nome. E, portanto, dizem eles próprios que Maria é igual a Lúcifer. E ela diz que este Lúcifer é ao mesmo tempo o Espírito Santo e Satanás. Ao mesmo tempo. Estas são as melhores fontes de informação que nós podemos ter sobre este assunto. Não há outras melhores. E, portanto, quando vemos Ísis, Ísis tinha muitos títulos. Era a mãe dos deuses, Virgem Sagrada, muitos nomes, Rainha do Céu, todos estes nomes. Vamos à Ísis Hindu, uma vez mais mãe de Deus. E todos estes títulos iguais ou muito semelhantes. Não temos de ir aos detalhes para ver. E vamos à Ísis Católica, Maria, a mãe dos deuses, a estrela da manhã. Isto é Lúcifer. Exatamente o mesmo. Vamos à prova. Temos aqui mais uma fonte oculta, a Ísis desvendada, que dá-nos a história disto. Quando o Bispo de Alexandria, Cyril, abraçou a causa de Ísis, ele tornou-a humana na figura de Maria. E, portanto, tem aqui a prova de que Maria é Ísis e que é Lúcifer ao mesmo tempo. Aqui podemos ver uma oração à estrela do mar, que é Maria. E o Papa Pio declarou o dogma da ascensão de Maria. Também é o Papa da Segunda Guerra Mundial e, portanto, o chamado Papa de Hitler. E a revista Focus, uma revista alemã muito conhecida, diz que Maria teria de se tornar uma deusa. E aqui temos o dogma que diz que ela não tem qualquer pecado. Se pegarmos na versão de... em português seria a Ferreira de Almeida. Diz que vou colocar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Vai-te ferir a cabeça. Tu lhe ferirás e ela te ferirá o teu calcanhar. Reparem o que é que diz a tradução católica. E diz que ficarás à espera do seu calcanhar, algo como isto. Do calcanhar dela. Do calcanhar dela e não dele. Ah! Peço desculpa. E, portanto, na primeira versão temos o Salvador que esmaga a cabeça da serpente e que recebe uma... Jesus, da maçada. ...uma ferida no seu calcanhar. Portanto, é Jesus. Mas, embaixo, temos a mesma citação, mas no feminino. E, portanto, quem fazia isto era um ser feminino e seria Maria, o Messias do catolicismo. Será que o protestantismo alguma vez poderá aceitar estes ensinamentos? Em 21 de março de 2005, a Ave Maria, os católicos durante muitos anos que a veneram, mas agora os próprios protestantes estão a encontrar muitas razões para celebrarem também a Mãe de Jesus. Os protestantes falam dela relativamente pouco, mas eles agora estão a começar. Reparam, lembram-se dos pilares gêmeos que vimos antes? 2005, o ano da Eucaristia. 2005, Maria aceita pelos protestantes. Aqui temos mais citações. Este senhor diz que temos de adorar Maria. É um presbiteriano. Esta senhora do Seminário Teológico de Princeton diz que temos de adorar Maria. Este é um metodista que é chamado o Defensor da Mariologia e que diz que temos de venerar Maria. Temos uma sala mariânica dos metodistas onde veneram Maria. E às vezes eu digo, ainda bem que existe uma religião como os batistas do Sul, que tem um teólogo chamado Moller, que escreve, que ele diz que tem de se defender que Maria será a face de Deus. Pois, portanto, ele é contra isto. Ele diz que está, fundamentalmente, não se pode encontrar isso nas Escrituras. E ele diz isto que está a acontecer. É um movimento de reforma, mas tocado ao contrário, a voltar para trás. É totalmente fora da Bíblia. Portanto, os verdadeiros protestantes, por favor, mostrem-se, porque isto é importante. Em 1950, o padre Bull Fulton Chin, da Igreja Católica, diz que vivemos nos dias do Apocalipse. As duas grandes forças vão encontrar-se. Ele diz duas forças. O Espírito de profecia fala em duas forças. Isto é interessante. Estamos a começar a preparar o campo para a batalha do acontecimento catastrófico. E, portanto, a mulher, a Eva, a mulher do Apocalipse, ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, uma ou outra. Esta mulher ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a escolha que as pessoas terão de fazer. De acordo com o Espírito de profecia, e o tema sobre o qual se vão confrontar vai ser o sábado. De acordo com a Bíblia e com o Espírito de profecia. Qual é que vai ser o tema de confronto de acordo com as profecias dos católicos? É interessante saber isto, não? Não é? Vamos ver. Maria diz, aparentemente, fala-nos mandamentos aos quais a Igreja vos chama para este tipo de mandamentos. Vivam-nos. Satanás quer destruir tudo o que é sagrado que está à volta de vós. E se vocês já viram sobre o ocultismo alguns temas, para Satanás o que é que se deve ler aqui? Jesus. Portanto, de acordo com esta frase, Jesus Cristo é quem está a tentar destruir tudo. Maria falou sobre o Armagedão. Eu anuncio-vos que estamos a chegar ao tempo da batalha decisiva. Nós estamos a dormir, mas eles na verdade não estão, porque estão a dizer que estamos no tempo. Pois, esse problema do sábado, isso ainda falta muito tempo para acontecer algum problema com isso. O Papa Leão teve uma visão que Satanás seria o dono do último século, antes do século XX. Portanto, o último século seria o século antes do século XX, seria o último em que poderia atacar a Igreja Sagrada e depois a Igreja Católica e depois ela venceria. E agora reparem nesta visão católica que é muito importante. Isto foi em La Salette, em França. Vamos ler o que diz aqui. Se o meu povo não deseja ser submetido, então eu tenho de largar a mão do meu filho. É tão pesada e puxa-me tanto para baixo que eu não posso continuar a agarrar nela. E depois fala sobre todo o seu sofrimento e diz que tudo isto terá sido em vão, porque este é o problema. Eu dei-vos cinco dias para trabalharem, guardei o sétimo dia para mim, ninguém quer dar-me esse sétimo dia. Este é o que puxa o braço do meu filho tanto para baixo. O sábado é o problema, diz ela. E diz que o remédio, a solução...